Nós estamos aqui com outros assuntos também relevantes, tanto esse quanto o Diego levantou agora para a gente, que é o fato de que após a aprovação da urgência do arcabouço fiscal, que a gente contou aqui para vocês, deputados agora querem articular mudança no texto que foi apresentado pelo relator. Professor Alexandre Pires, professor de Economia do IBMEC São Paulo, gentilmente aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite, Herói. Professor, para o nosso público poder entender, qual é a diferença dessa nova, desse novo arcabouço fiscal, com aquele antigo, que era o chamado teto de gastos, que é aprovado lá no governo do Temer? Olha, o teto de gastos, ele segurava a despesa e colocava ali um reajuste, segundo um índice de inflação, que é o IPCA, que é medido pelo IBGE. Então, a cada ano, a despesa só podia crescer segundo a inflação. Era um limite que foi criado. Essa proposta agora, ela muda essa regra, ela cria o que eles chamam lá de um intervalo de tolerância e diz que a despesa tem que crescer num certo piso e tem que crescer também no máximo de um certo teto. Ou seja, ela tem que estar lá em torno de 0,5% até 2,5% e de modo constante. Ou seja, a despesa sempre vai crescer, mas não pode ultrapassar uma certa faixa. E, claro, contando que a receita vai ser suficiente para cumprir uma meta de resultado primário, que é a proposta ali, e que isso vai impedir o aumento da dívida pública. Então, é uma outra ideia de controle de gastos que não necessariamente impõe ali uma restrição ao teto, né, Eroto? Então, ele, ou melhor, a despesa, né, ou seja, não coloca um limite claro. Coloca ali uma faixa em que ele pode variar e cheio de exceções, várias despesas não entram na conta e também várias receitas não entram na conta, né? Vamos ver como isso vai ser cumprido. Agora, professor, então com esse acaboço fiscal, a gente recebe primeiro e gasta depois? Ou a gente gasta primeiro e espera receber depois? A gente gasta primeiro, Eroto, e depois a gente vê se a receita vai ser suficiente para cumprir as metas. Isso já aconteceu, Eroto, durante ali os primeiros anos do plano real, em que nós tínhamos meta de resultado primário e muitas vezes a receita era frustrada, né, ela não acontecia e aí vinha uma justificativa para aquela não cumprimento e íamos seguindo, às vezes aumentando a dívida pública, às vezes reduzindo. Estamos voltando para esse mundo, é um mundo que não é o mais satisfatório, mas é o momento presente e esse foi o acordo aí que talvez vai vigorar. Não sabemos por causa que o substitutivo, como você mesmo disse, pode alterar isso que foi proposto pelo governo, ou seja, lá o Congresso pode decidir que a regra vai ser outra. Se eu gasto mais do que recebo, chega no final do mês eu não consigo pagar? Ou eu entro num cheque especial, ou eu entro num cartão de crédito, ou eu peço uma grana emprestada para o pessoal que trabalha comigo aqui na redação, enfim, eu vou cobrir. Como é que o governo faz para cobrir se, porventura, ele não faturou, não arrecadou aquilo que ele esperava? Olha, tem duas maneiras, né, básicas. Ou ele emite dívida, só que no Brasil existe algo que é chamado regra de ouro, que ela impede que você emite a dívida para pagar a despesa do dia a dia, né, para usar a metáfora aí do cidadão, né, para pagar o pão do dia a dia. Isso você não pode, você só pode emitir dívida para investir, né, como se fosse o cidadão abrindo um negócio, só pode ser com investimento. Outra coisa é aumentar os impostos, né, você aumenta os impostos e tenta cumprir dessa maneira. Primeiro, uma alternativa que existia antes da autonomia do Banco Central era você fazer o Banco Central indiretamente imprimir dinheiro e você acabar ali achando uma maneira de pagar as contas no fim do mês. Mas, por enquanto, isso está vetado e só restam as duas primeiras alternativas que eu falei. Agora, professor Alexandre Pires, uma vez aprovado, quais são as expectativas, então, de crescimento da economia do PIB, que resulta, logicamente, numa maior arrecadação para poder, então, cobrir aquilo que vai ser gasto? Olha, as expectativas do mercado e das principais agências estão muito abaixo daquelas que estão no orçamento da União. O orçamento da União está esperando quase 3% esse ano, né, nas perspectivas do ano que vem também, mas para esse ano, os analistas mais isentos e afastados estão vendo algo acima de 1% e o cenário do ano que vem também não é tão positivo. Então, é provável que a receita não chegue nesses níveis aí que estão sendo usados para justificar esse novo regime fiscal e, inclusive, as propostas orçamentárias para os próximos anos. Ok. Professor, muito obrigado. Que hora é a sua aula, professor? É 7h50, Herói. Ih, faltam dois minutos, professor. Vamos lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Professor Alexandre Pires, professor de Economia do IVEBEC São Paulo, de uma maneira que a gente possa entender, né, porque se não fica muito técnico, eu não entendo. Então, vou fazendo aqui as perguntas que suponho que todos nós possamos entender.